Na pia da casa da dona Maria da Conceição, a louça está acumulada e mal dá para cozinhar. Ela vive em um conjunto de residências na região norte da capital, local onde a conta chega sem falta. Já a água nem sempre. Aqui é mais ou menos umas quatro casas que estão sem água. Aqui para baixo é porque a outra chácara entra um pouco assim, a casa ali mais embaixo. Eu digo que também deve estar sem água, né? No chuveiro a água não sobe, porque está só esse pouquinho descendo. E é porque aqui é mais baixo, né? Na casa de minha nora não tem água. Na quintinete aqui também não tem água. E aqui é só esse pouquinho que desce na torneira, porque é de descida. A água derrama todinha lá fora. A falta de abastecimento é causada por um enorme vazamento que fica na porta da casa dela. A água limpa e tratada é desperdiçada 24 horas por dia, enquanto faz falta na casa dos moradores. A dona Maria contou à nossa equipe que ela e os familiares chegaram a entrar em contato com a concessionária responsável pelo abastecimento de água, que informou que o problema seria resolvido. No entanto, o vazamento já está no quarto dia e até o momento nenhuma equipe veio resolver a situação. Enquanto isso, a água que devia chegar nas residências está jorrando na rua, sendo desperdiçada. Higiene, também a parte da alimentação que precisa de água, né? E fica difícil, né? Até sem energia daria para passar, mas agora sem água fica mais difícil ainda, né? E além de todos os transtornos e da insalubridade causada pela falta do abastecimento, os moradores lidam com a preocupação de quem vai pagar por esse desperdício. Dizem que essa água quem paga é a gente. Na casa da minha filha aconteceu isso, não sabe? O cano quebrou na porta, aí passou uns dias para ele ligar ou ir arrumar. Aí quando a conta vem, vem na altura, aumentou um tanto. Aí então a gente fica só no prejuízo, né? 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 Tchau.